Mostras, mostrinho Na raiva 1, Matheus Araújo Caldas, do Colégio São José, Bahia Na raiva 2, Luiz Alberto Frito, Objetivo, Bahia Na raiva 3, Matheus Assis, do Maristra V10, Paraíba Na raiva 4, Matheus Moreira Lima, Salesiano, Mato Grosso, Júlio Na raiva 5, Romy Spotini, filho, Galileu, Goiás Na raia número 6, Guilherme Tordado do Positivo no Paraná. Na raia número 7, Guilherme Tordado do Positivo no Paraná. Na raia número 7, Guilherme Tordado do Positivo no Paraná. E na raia número 8, Daniel Renan Lima, João Pinto Romo Antônia. É a final dos 100 metros costas masculino. Prova de liberada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?